E aí galera da Guerreiro Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, nesse vídeo eu vim trazer as seis opções, os seis ângulos mais legais que vocês vão poder filmar com a sua GoPro e esse simples acessório, é uma ventosa. Antes eu gostaria de explicar para vocês como é que ele funciona. Ele tem uma membrana plástica aqui, emborrachada, como se fosse de silicone, tá bom? E aí na hora que você coloca numa superfície lisa, num vidro, num mármore, no carro, alguma superfície bem lisa mesmo, não pode ser porosa, senão ela não segura. Você aperta essa trava aqui embaixo e ela suga. No que ela suga a superfície, ela segura bem pra caramba, beleza? E aí você pode angular ela de várias formas. Você tem uma rondanazinha aqui para você angular, uma rondanazinha aqui e aqui você gira ela da forma que você preferir. É um acessório muito legal, baratinho e que faz toda a diferença para a composição dos seus vídeos aí. Então vamos para as dicas e vamos ver como é que ficou essas filmagens aí. Vamos lá! A primeira dica aí é você filmar do lado da roda, beleza? Você vai pôr a GoPro desta maneira aqui, presa na lataria do carro, mirando reto para a rua. Não coloca nem para dentro e nem para fora, porque vai ficar ruim. Exatamente nesta posição. Vou colocar lá para vocês verem como é que vai ficar. Aí você aperta aqui embaixo, angulando para onde você quer e aperta aqui também com a mesma angulação. Essa rotação você consegue apertar ela por uma rodinha que tem aqui embaixo. Muito simples, tá? Aqui está solto porque a superfície está suja, então sempre dê uma limpadinha na superfície antes de você colocar a sua câmera. Uma limpeza aqui também, você pode molhar um pouquinho, tá bom? Quando você molha, funciona bem melhor aí. Você vai empurrar e descer essa trava. No que desceu, sua GoPro não solta mais, beleza? Dá outra apertada aqui para firmar legal e assim que vai ficar. Vamos lá para a gente ver como é que vai ficar as imagens deste ângulo, beleza? Vamos lá, essa aí foi uma dica. Aí eu vou passar as próximas dicas para vocês. Bem legal. Eu gosto também da filmagem de cima do capu ou se não da frente, tá bom? De cima que eu digo é na hora que você põe sua GoPro lá na frente. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa é a última posição aí pra você gravar os seus vlogs, fazer os seus vídeos batendo papo com a galera, filmando dentro do carro. E eu te mostrei seis opções pra você filmar com a sua GoPro com apenas um acessório. Se você gostou, dê o joinha, se inscreva no canal, se quiser receber as nossas novidades, ativa o sininho da notificação, é muito importante isso pra gente, beleza? E eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo das dez coisas que você não deve fazer com a sua câmera GoPro. Se você tiver interesse, é um vídeo fechado, exclusivo pra quem clicar neste link, ele não tá aberto no YouTube, beleza? Tchauzinho, obrigado por me assistir e se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado e fui!